I want to stay from this nightmare I need to sleep sometimes Until I close my eyes Lá, lá, lá I need to sleep sometimes 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 What time do you think? I need to sleep sometimes I know, I know I know, I know Grava, grava, grava Grava, grava Uh, uh, uh Faz de novo, faz de novo Todo mundo conhece Geral conhece Vai Vai Essa música é bonita Essa música é bonita É toda linda, igual ao João Paulo Aaaaaah 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 Aaaaa Aaaaaah Aaaaaah Aaaaah Aaaaaah Ano Muito bem Aaaaaah A população Aė O que é isso? É baixo! É baixo! É baixo! É baixo! Tá tudo errado, gente! Tá bom! Pera aí, tá vendo paleta aqui, porra! Tem que ser uma paleta! Tá uma paleta! Tinha uma paleta! Aqui, olha! Aqui, olha! Não é? É a sua! É a sua! É a sua! Sei lá! Caga, vai estrear! Conheço isso! Conheço isso! Fala quando começa! Porra! É? Já sei namorar! Já sei namorar! Fala! Fala quando começa! Você vai gozar de língua! Fala! Calma aí! Eu vejo você! Isso, aí! Até lá que o Mi erra! Eu vejo você! Até quando eu me deito! Fudeu tudo! Fudeu tudo! Eu gosto de você! E gosto de ficar com você! E gosto de ficar com você! Meu riso é tão feliz contigo! Meu melhor amigo é o meu amor! E a gente dança! E a gente dança! E a gente dança! E a gente não se cansa! Obrigado pelo tempo! Você é criança! Vai! A gente brinca! Na nossa velha infância! Meus olhos, meu clarão! Me guiam dentro da escuridão! Seus pés me abrem o caminho! Eu sigo e nunca me sinto só! Você é assim! Um sonho pra mim! Quero te encher! De fezes! Calma a boca! Eu venho sem você! Desde o amanhecer! Ele tem calma pra ele! Leva de lista! Seus olhos, meu clarão! Me guiam dentro da escuridão! Seus pés me abrem o caminho! Eu sigo e nunca me sinto só! Você é assim! Um sonho pra mim! Você é assim! Oh yeah! Oh yeah! Você é assim! Um sonho pra mim! Você é assim! Oh yeah! Nosso é assim! Um tono pra mim! Não 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 não! No, no... No, no... No, no, no... ...no, no, no... Oh yeah! Parece um gatinho, aquele gatinho. Não, não, não. Não, não, não. Amanda, Amanda, Amanda. Amanda, Amanda. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ele não sabe. Vou tocar uma boa, então. Eu não cozinho cigarro. Opa! Reconheço isso. Ih, cara. E você acordou? Você acordou. São muito giroto? Fernando acordou? Tá禹匹, riri. R skull. E弦as tá생 1993, section, calcular, plegue alguma novidade do jackhammer, Harley Reid, aleina, ninete e crauckle, Na 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 É, ele errou, né, ele errou Não, você entra errado, eu fiz um merda É, ele errou, é uma merda Ele tá certo, ele é foda Entendeu? Entendeu? Agora vai Na 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 Liu a pronta Porra?! É, não continua, não, não Eu acho que ele errou Eu tô muito sério, ele não deu Eu tava contigo aqui, entendeu? É, ele ligou, ele ligou Mas ele não cantou? Outra! 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 Acho que não deu não! Boa! Gostei! E essa daí? Eu não sei! Ele canta! Tem problemas? Canta louca! Eu canto passarinho Pode passarinho! Calma a cara! Tá que nem ele, meu irmão! Oh, yeah! Vamos lá! 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 Acabou! Acabou! Vamos lá! Escolar tesouro! Tá gelado! Tá apoiando a careca dele! Vamos lá! 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 Autorme! Não é igual Não é igual, não! Não é igual, não! Vai! Findame a rua! F oppose! I had enough of it, but I don't care I had enough of it, but I don't care I had enough, but I don't care Diga Que você é minha amiga É o chamado Me fale sobre a sua estrada Me conte sobre a sua vida E o importante é ser você Mesmo que seja espanhol Seja você Mesmo que seja bizarrô Mesmo que seja espanhol Seja você Mesmo que seja Mesmo que seja Mesmo que seja Cadê o João, gente? Minha, minha Gata de fôle Gata de fôle é foda, velho Vou mandar outra aqui, calma aí Sensacional, cara Manda de fôle é foda Jesus